Mais fraco ainda o império de Alexandre, o império macedônico. Depois, um que dividiu em dois cetros de ferro, o império romano. Império ocidental, oriental, império romano. E depois, nunca mais se levantou um império como estes, sobre a terra. Aí os pés são barro e ferro. Povos fracos, povos pobres, misturado com povos fortes. Povos ditadores, povos democráticos. E essa pedra é Jesus. Sem o auxílio de mãos. Haveria o tempo quando ela viria sobre esse tempo em que os reinos seriam fortes e fracos, ricos e pobres. Miseráveis e magnatas. E essa pedra vai destruir toda a civilização humana. Tudo de humano, todos os reinos deste mundo. E essa pedra cresce e toma conta de toda a terra numa grande montanha. É o reino de Jesus, é o milênio. Nós cantamos e às vezes não prestamos atenção quando a gente canta O reino deste mundo já passou A ser do nosso Senhor e do seu Cristo e do seu Cristo E ele reinará para sempre É a nossa fé É a nossa fé É o reino do Messias É o milênio e o reino eterno do Senhor É a nossa fé Mas antes que esse reino venha Ah, algumas coisas vão acontecer Eu quero passar, sabe irmãos, quando a gente fala de escatologia Eu não gosto de falar linha tal, linha tal Tem gente que faz uma confusão, um bololô na cabeça com essa matéria Que a maioria dos cães não sabe quase nada De tanta complexidade que põe É muito simples O que vai acontecer? Primeiro, o princípio das dores Que é o que nós lemos aqui É o que o pastor Carlito disse Reino contra reino, nação contra nação Fome, terremoto, peste Nós estamos vivendo esse tempo Desde quando? Aqui no versículo 32 está escrito Em verdade vos digo que não passará esta geração Sem que tudo isto aconteça No período de uma geração Todos os sinais acontecerão Qual é o sinal mais evidente da vinda de Jesus? Israel A volta de Israel, a chamada Aliá É o contrário da diáspora A diáspora foram os judeus espalhados pelo mundo Aliá é o retorno dos judeus Isto é profético Isto é o sinal mais evidente Começou a geração do fim Em 1948 A geração a partir de 1967 É uma geração decisiva Por que 67? A tomada de Jerusalém Jerusalém será pisada pelos gentios Até que se cumpra a sua plenitude O que é plenitude? Plenitude é completude Plenitude é como desenhar um círculo Você começa num ponto Você desenha E termina no mesmo ponto Irmãos A igreja do fim É semelhante à igreja do princípio Pastor Carlito está pregando amor Não é porque ele está criando moda Ou porque É porque a igreja primitiva Era conhecida pelo amor E essa mensagem Não é só ele que está pregando Todos aqueles que estão alinhados Com o trono de Deus Tem recebido esse entendimento A igreja do fim Ela vai se encontrar com a igreja do começo Quantos aqui nasceram no evangelho? Já tem 40 anos de crente 50 anos de crente igual a mim Vocês devem se lembrar Que há 40 anos atrás A gente não via o tanto de milagre que vê hoje Tinha não, gente Tinha não Milagre hoje pra nós É natural A medicina já tem como uma matéria Uma disciplina lá nos Estados Unidos A oração do povo de Deus Cura A medicina já reconhece isso Milagres Endemoniados Eu nasci no evangelho Eu fiquei uns 15, 16 anos da minha vida Sem nunca ter visto o endemoniado ser liberto Quando Jesus veio A primeira vinda dele A igreja primitiva Era muita libertação Nós temos visto isso hoje Milagres Libertação A igreja primitiva A igreja primitiva Nasceu com oração 24 horas Atos capítulo 1 Jesus diz no verso 4 Ficai em Jerusalém Fiquem até que vocês recebam a promessa do Pai E o que os discípulos estavam esperando A promessa do Pai Era a descida do Espírito Santo E eles ficaram Fazendo o que em Jerusalém? O que? O que? Orando Jesus disse isso aqui Sobre a sua segunda vinda Olha o verso 36 Do que nós lemos Lucas 21 Ele diz Vigiai pois em todo o tempo Orando Para que possais escapar De todas estas coisas Que tem de suceder E estar em pé Na presença do Filho do Homem Vigiai pois Em todo o tempo Orando Diga pro seu irmão assim Vigiar é orar Diga pra ele Vigiar é orar Vigiar é orar Vigiai pois Em todo o tempo Todo o tempo é quantas horas? Vinte e quatro Vinte e quatro Não é a toa que Deus nos chamou A meu esposo e a mim Só pra isso Levantar a oração Vinte e quatro horas No mundo Em todas as denominações Como um só povo Um só exército Irmãos Eu quero só abrir um parêntese aqui Pra você ver O que que é oração profética? Nós não oramos lá na torre Ó Deus Abençoa minha família Abençoa minha casa Abençoa meu emprego Não Nós tiramos os sapatos Entramos na torre Como intercessores Como sacerdotes Como profetas E vamos interceder por sete alvos Unidade do corpo Avivamento Pelos Oramos pela evangelização mundial Oramos pela igreja local Pelos seus pedidos E olha o que Deus está fazendo Nós temos uma jovem de vinte e oito anos A Helena Ela é a nossa coordenadora internacional Do ministério Helena É sobrenatural a vida dela Depois Eu não tenho tempo aqui Pra contar Tantas experiências Mas Deus a usou Pra levar O ministério Na Europa A torre de adoração Vinte e quatro horas Na Suíça Em Genebra Nós temos uma torre de oração Dos Gideões Sabe aonde? Na ONU A gente não pode falar isso Colocar no nosso site Mas É uma coisa tão linda Deus falou isso em profecia Quando o ministério Tinha três meses Um pastor viu Em visão A gente na ONU Helena foi fazer um mestrado De intervenção humanitária Na ONU E ela Lá na sede em Genebra Ela viu que tinha uma sala de oração Mas a sala estava vazia Há muitas igrejas Que tem uma sala de oração Mas sala não ora Sala não ora Não adianta ter uma sala Tem de ter intercessores Tem de ter gente Gente A lenha no altar Gente Madeira É gente O carpinteiro trabalha em madeira Madeira somos nós O fogo ele põe Mas gente E E lá estão os Gideões Se revezando lá na ONU Por quê? Porque Deus quer exaltar esse ministério Coisa nenhuma Deus tem lugares estratégicos Para abençoar as nações E Helena No dia 31 de dezembro Agora Passagem de ano Ela estava às margens do mar vermelho Indo para 21 dias de oração Na torre do Tom Rez Em Israel E Ela abriu seu notebook Para mandar uma mensagem Para a família De ano novo Quando ela abriu Tinha uma mensagem da ONU Queremos você no Afeganistão Ela falou Meu Deus Afeganistão Terra de Talibã Terra de terrorista Bin Laden O que eu vou fazer O que eu vou fazer no Afeganistão Um país pobre Igreja perseguida Cristãos mortos Martirizados Islâmicos O que eu vou fazer no Afeganistão Levantar a torre de oração No Afeganistão Meu Deus Eu vou encurtar bem a história Porque foi um processo Para ela compreender E no dia 31 de maio A passagem estava comprada Para Helena ir para o Afeganistão 20 dias antes Dela ir E eu quero encorajar você A fazer essas devocionais Porque o crente tem de ter Culto doméstico em casa O crente tem de Ler a palavra de Deus Para os seus filhos O crente tem de ter O ponto maior Mais importante Na nossa casa É quando entronizamos o Senhor É um altar a Ele Na nossa casa O momento mais importante É quando você entroniza o Senhor Lá em casa A gente faz isso Antes de começar o dia Bem cedinho Eu gosto da sala O Paulo gosta do terraço Ou então do quarto Aí a gente vai adorar o Senhor E vai ler sua palavra E algo tão lindo Tem acontecido E Helena Estava fazendo a devocional dela E ela então estava lendo Jeremias Jeremias 29 30, 31 E quando ela estava lendo Esses capítulos Ela viu lá um falso profeta Chamado Pazur Confrontando com Jeremias E o Espírito Santo Trouxe algo para o coração dela Pazur 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 Esse nome parece Pátions 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 É o nome da etnia Dos afegãos 80% dos afegãos São Pátions Helena pensou Meu Deus Será que tem alguma relação Entre os pátions E Israel Bom Foi lá no Google E jogou lá Pátions Israel Faz isso Pátions Israel Ela ficou maravilhada Com o que ela leu Páginas e páginas E páginas E páginas E páginas Dizendo sabe o que? Que os afegãos Os pátions Os terroristas Os homens bomba Os mais pobres Os rejeitados Pelas nações Ao redor deles Os que odeiam Israel Que matam judeus Que matam cristãos Os pátions São Uma das dez tribos Perdidas de Israel Eles são a tribo De Efraim Quem sabe disso? Helena ficou maravilhada Porque ela também é judia E ela falou Meu Deus Meu Deus Será verdade isso? O coração dela Encheu de alegria Para ir para o Afeganistão E ela disse Ela ligou imediatamente Para um amigo dela Rabino Judeu messiânico Em Genebra E disse Fulano Eu estou indo para o Afeganistão E lendo aqui na Bíblia O Senhor me levou A olhar os pátions De Israel E eu encontrei Que eles são judeus Eles são a tribo De Efraim Será que isso procede? E ele respondeu Sim Helena Em Israel Todos sabem disso Meu Deus Que bomba Vai ser no mundo Esse povo É um dos mais pobres Porque rejeitou A sua identidade E agora nós sabíamos Como orar pelo Afeganistão Senhor Tira as escamas dos olhos Que Efraim Volte para casa O diabo Levou esse povo A ser islâmico A odiar Israel Para que não se cumpra A profecia Que profecia? Do retorno Das tribos A profecia Do apocalipse Dos 144 mil Que vão ser selados Que são judeus 12 mil De cada tribo Vai ser selado Na testa Pelo anjo do Senhor A tribo de Efraim Tem de estar lá 12 mil E eles estão Como islâmicos Odeando Israel E a Helena Então Foi para o Afeganistão E lá na ONU Três colegas Da ONU Todos os outros São estrangeiros Três são pátios São afegãos E ela orando E a gente chorando Senhor Senhor Helena vai levantar A torre Lá no Afeganistão E abre os olhos Desse povo E então Sexta-feira Passada Estávamos conversando Pelo Skype E a Helena me disse Pastora Eu tive coragem De falar com os meus Colegas Sobre este assunto E Quando eu falei Eu disse Olha Eu achei na internet Algo sobre vocês Os pátios O que vocês acham Olha aqui Um dos rapazes Chamado Ahamad Ahamad Falou Helena Por que você está falando Isso hoje Comigo Enfiou a mão no bolso Pegou um papel Abriu E disse Olha No papel Estava escrito O nome dele Ahamad Seu sobrenome Desenhado Uma árvore genealógica O nome dele A família Os primos Os tios Avós E ele disse Hoje De manhã Na minha casa Meu pai começou A conversar comigo Sobre Nossa origem E meu pai Me disse Que nós somos Descendentes De Israel Somos Ben Yosef Filhos De José E lá Em Jeremias 31 Há uma profecia Dizendo Jeremias Pega uma vara Escreve nela Israel Pega outra vara Escreve Efraim Junta Essas duas varas Amarra Nunca mais Israel E Efraim Serão dois povos Mais um só Você está entendendo Por que Deus quer que a gente ore Não é pra gente ficar rico Pra gente ficar bem É porque tem muita coisa Pra cumprir Tem muita coisa Pra cumprir E ele conta Com você Escatologia É o enxergar O mundo Hoje E saber O que vai acontecer Primeiro O princípio Das dores Que dores Por que dores Dores Paulo diz em 1 Tessalonicense 5 Como a da mulher que está Para dar a luz Bom Quem está para dar a luz Vai nascer Um filho Que filho a terra vai gerar O que a terra vai gerar Dores de parto A terra O que vai nascer O reino de Deus O reino de Deus As dores Da mulher parturiente Primeiro começa assim De hora em hora Primeiro ela sente Uma Uma contração Passam várias horas